Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida contra a HCS. Segundo a denúncia, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 21 horas, a ofendida DPBES foi vítima do crime de ameaça e teria também sido vítima do crime de contravenção, da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, perturbada pelo seu ex-companheiro, ou acusada em contexto de violência de gênero. Segundo ela relatou, viveram 14 anos, a relação foi bastante conturbada e, durante a convivência, foi vítima de agressões físicas e humilhações, chegando a registrar o boletim de ocorrência. A ofendida diz que, em outubro de 2020, resolveu separar do acusado, em razão de humilhações, agressões verbais e pressão. E, nesse dia, ele teria ido lá, invadiu o condomínio onde ela reside, e ocasião em que praticou agressão verbal. Excelência, a acusação do artigo 65 do CAPT foi retirada por conta da abolição crime, e só ficou o crime de ameaça. Apesar do depoimento da vítima e do depoimento da mãe da vítima, percebe-se que, no contexto que foi colocado aqui, pelo depoimento que veio, o empregado que não sabia de nada, a tia também que não sabia da ameaça, entendo que é uma questão de prova insuficiente para a condenação, uma vez que existe uma contradição entre o relatado pela vítima, relatado pela mãe, relatado pela tia, e o relatado pelo tio, neste processo. Havendo essa contradição, para se condenar o acusado por crime de ameaça, eu tenho que ter a prova robusta da autoria e materialidade deletiva do crime de ameaça, razão pela qual o Ministério Público entende que, neste caso aqui, por falta de provas robustas, deve prevalecer o decreto absolutório. São as alegações, Excelência.